Olá, meus amiguinhos, a turminha do AnimaZoo. Este lugar lindo é o Parque Ecológico AnimaZoo, onde vive a nossa turminha. Adoramos viver aqui neste lugar mágico. É assim, em meio à natureza e junto com outros bichinhos, que a gente se diverte muito. Viu com a gente cantar e dançar pra valer sempre? Turminha do AnimaZoo, volume 2. AnimaZoo.